A Tua Palavra A Tua Palavra escondi Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti, Senhor A Tua Palavra escondi Minhas vestes no sangue lavei E das Tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti consagrei Meus dons e talentos são pra Te servir Meus dons preciosos são Teus Não vejo razão na minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o morro Vem Tua obra em mim completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar A Tua Palavra escondi Minhas vestes no sangue lavei Minhas vestes no sangue lavei E das Tuas águas bebi E das Tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a Ti Pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti consagrei Minha vida a Ti consagrei Minha vida a Ti consagrei Meus dons e talentos são pra Te servir Meus dons preciosos são Teus Não vejo razão na minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o morro Vem Tua obra em mim completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Vem brilhar em mim Senhor Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Tua glória em mim Tua glória em meu rosto brilhar Tua glória em meu rosto brilhar Aceite, Senhor, minha oferta agradável a Ti Amém A Ti A Ti Obrigado.